Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Ribeira. Neste sábado 4 de setembro, o coletivo Colibri e Poranga está promovendo café com arte na feira municipal. Teremos produtos locais típicos de nossa culinária, como bolo de roda, pastel de farinha de milho e também várias opções de doces, compotas, geleias e salgados artesanais. O coletivo Colibri e Poranga é um grupo de apoio à nossa economia, dando espaço para a valorização dos talentos locais. Sábado 4 de setembro, contamos com sua presença. Café com arte na Praça da Igreja Matriz, em Iporanga. Mais informações em nosso canal do Instagram, arroba colibri e poranga. Participe da sua cidade enviando notícias, fotos e vídeos pelo WhatsApp 15998-464-331. Mais informações em nossa página do facebook.com.br. Inscreva-se e até a próxima edição.